Olá, leitor do blog Doutores do Excel, tudo bom? Aqui é o Sidney, e a dica de hoje é bem rápida, mas bem interessante. Você já precisou alguma vez trazer dados de um outro arquivo Excel para o seu Excel padrão? Só que fica muito pesado, muitas linhas, e a gente não precisa de tudo, só precisa de alguns itens desse banco de dados, baseado em critérios? Então vamos aprender a fazer isso usando o Microsoft Carry, tudo bem? Imagina que eu tenho aqui em uma célula os critérios, no qual eu quero que esse banco de dados só traga informações desses períodos, e eu vou utilizar isso através de uma consulta avançada. Primeira coisa, coloque as datas dos critérios em células do Excel, mas sempre formatando como texto. Então primeiro formate as células como texto para depois digitar, porque todos os critérios, todas as consultas, os critérios são em formato de texto, tudo bem? Coloquei, formatado como texto, coloquei as datas, certo? E agora eu vou fazer a consulta. Vou posicionar aqui, vou na guia dados, certo? Dados, obter dados externos, e eu vou usar o Microsoft Carry para consultar de um outro Excel. Caso não fosse de um outro Excel, fosse de um Axel, um SQL, aí você usaria as outras opções. Mas a nossa dica de hoje é de Excel para Excel, tudo bem? Então vamos lá. Carry, vou buscar aqui de um Excel, ok? Busco lá onde é que está o meu arquivo, e vocês vão ver aí onde é que o seu sistema gerou o arquivo, verifica qual é o arquivo que tem a base de dados completa aí, que fica muito pesada para trabalhar, certo? O meu arquivo seria esse aqui, ok? Ok, ele vai mostrar todas as tabelas do seu arquivo, eu vou pegar aqui a minha tabela, você pode até reduzir algumas colunas, isso já reduz muito o peso também. E vou colocar o meu critério, tá? É necessário pôr pelo menos uma vez o critério para ele gravar a consulta disso, e depois a gente altera para deixar dinamicamente aí numa célula, tá bem? Coloquei maior ou igual, menor ou igual, alguma coisa, só para a gente memorizar isso. Avançou, avançou, e você fala que você quer retornar os dados para o Carry, certo? Concluo, ele jogou aqui já a sua consulta com os seus critérios de data, e o que a gente vai fazer agora? Vem aqui no comandinho SQL, e onde tem, isso aqui é a sua consulta, o seu select que foi gerado. Então agora, você viu que aqui ele colocou assim, where, dados de venda, data é maior que 2010, tal, 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 e menor que tal, 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 esse é o seu critério. Só que a gente não quer que fique fixo, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, a partir desse colchetezinho aqui, até aqui, apaguei, ele é maior ou igual a interrogação, e aqui depois eu coloco aqui, menor ou igual a interrogação, certo? Então eu apaguei lá a data e coloquei a interrogação, e no menor ou igual a interrogação também, só que o parênteses no final eu deixo, tudo bem? Troquei para uma interrogação, a interrogação é o carácter coringa que vai falar assim, da onde você quer pegar esse critério? Olha o que vai acontecer, ok? Informe um valor, o interrogação já te pediu. Na primeira vez, vamos pôr um valor na mão, tudo bem? Coloquei um valor qualquer aqui, ó. Um, dois, certo? Coloquei, ó, ele já colocou. Mas, vamos pensar assim, o nosso critério não pode ser na mão, tem que ser através de uma célula. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou retornar os dados para o Excel, ó, ativo retornar dados para o Excel. Antes de eu dar um ok, eu vou vir aqui em propriedades, nessa tela de importação, e vou vir aqui no item definição. E olha quem tem aqui, parâmetros, a sua consulta está aqui também, parâmetros. E aí eu vou falar assim, ó, que o meu parâmetro 1 não é fixo, ele vai pegar de uma célula, ó, 1 do 1, certo? E atualiza automaticamente. Agora eu venho para o 2, mesma coisa, de uma célula, 31 do 3 aqui no caso, né? E atualiza automaticamente. Pronto. Ok, ok. Olha que interessante, ele trouxe atendendo os meus requisitos. Agora olha que legal, não quero mais 31 do 3, eu quero só até 31 do 1. A partir do momento que eu dou um Enter, olha o que vai acontecer com a minha consulta, já é filtrada, baseado na cláusula dessa célula. Então fica muito interessante, vai pesar muito menos seu arquivo, e fazer seu banco de dados realizar consultas mais dinâmicas. Tudo bem? Essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau, tchau.